Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe, estamos aqui de volta no ARC galera. Então galera, a gente tem que procurar aqui um quetzal, tá galera? A gente vai atrás de um quetzal, o Castor já achou uns quetzals ali, tá? Eu tô aqui com o Castor, fala Castor. E aí galerinha, bora lá? Tô aqui com o Paulinho, fala Paulinho. Fala galera, beleza? E com o Spyder, fala Spyder. 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 Spyder deixou nóis na mão aqui galera. Tá mutado, o Spyder tá mutado galera. Então vamos lá galera, o Spyder vai perder a virtude que não vai ter. Ele vai dar uns quetzals ali, o Castor galera. Ó, antes disso galera, eu mau o Paulinho, tinha derrubado um quetzal velho, aí, ele caiu lá naquela área sofrida lá velho, mas vou te contar velho. Deu trabalho, foi um carne, foi lá e matou. Que triste cara. Onde que é Castor? Vai da base aí, eu tô, tô passando a base já quase. Direção ao brisco vermelho, pega reto aí. Sim, tô aqui. Vai de baixo. Aqui ó, vem, vem, vem pelo rio, vem pelo rio. Vem pelo rio aqui ó. Cara, e... E eu te falar que a gente passou aqui agora velho, atrás desse quetzal, não achou. Tem, só não agora. Tô entre o mobilisco e a montanhinha ali que é atrás da base. O mobilisco e a montanhinha? Tô indo pro rio velho. Onde é que vocês estão? É, monta aqui, aqui ó. Achou? Cadê o... Tem esse aqui, cadê o Castor? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Aí, esse aí mesmo, esse aí é o 74. 74, deixa eu ver aqui. É, esse aí é 74. 72, moço. Sim, 72. Tá, desculpa. E o 28 tá atrás, tava atrás de você, Rodrigo. Beleza, beleza. Então galera, o Castor aqui velho, só foi entrar no servidor, achou aí dois quetzalos, tá? É, achou um ele é 72 e outro 20, 20 e quanto, Castor? Foi. 28, galera. O que nós derrubou é o Mau Paulinho, galera. Foi level 8. Mas não aguentou muito não. Morreu na hora, velho. Pros carne, tava lá embaixo. Eu consegui matar um carne. Não é que eu fui matar o outro, ele faleceu. Galera, desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando a série, tá? Ontem a gente não teve like, porque a gente não bateu a meta de likes aí, galera. Se bater a meta de likes aí, tá galera? A gente vai ter lives, tá bem? Bateu em 200 likes aí, galera. Com certeza eu faça live pra vocês. Um aqui, eita. Vai tomar... Ah, velho, esses bichos, eles é tudo negociado, velho. Fiz bem que eles podiam cair aqui pertinho aqui, ó. Nós estamos aqui perto da base. Nossa, velho, que lag. Velho, galera, esse mapa aqui, cara, ele é muito difícil de achar bicho level alto, velho. Muito mais difícil, será por quê, né, velho? E aí, Castan, velho, tá aí, ó. Vou tentar bugar ele, quem sabe, né. Velho, você vê o outro que a gente derrubou. Ele... Ele pegou e... Rastou no chão, assim, eu tava fumando no chão, velho. Não vai arrastar, não vai tranquilizar aqui, não. É, eu não vou acertar o C, né. Não, eu não tenho problema, se eu acertar, eu desço. É que eu não tô errando nenhuma não, aqui é bom no tiro, bolso. Que profissional do SWAT. Vê aqui. Boa. Galera, nós estamos precisando de bastante de um quest, velho. Não estou entendendo como nós estamos precisando de um quest. Porque agora, como as casas em cima das árvores agora, galera, Precisa muito do quest pra carregar peso, levantar bicho lá pra cima e tal. Nossa, bugou ali? Pensei que tinha bugado ali, velho. Aí a gente precisa de mais de um quest, galera. E a gente tava construindo a casa lá, galera. Aí os meninos que construíram a casa lá, falou pro Paulinho ali, Que eles construíram e quando foram mudar a plataforma de metal, que são duas plataformas que a gente faz em cima das árvores. Eles perderam a casa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, vai cercar o lugar, tudo bonitinho e tal. Mas a gente vai pegar, galera, e fazer as fundações de metal, velho. Pra poder ir lá e já fazer definitivo lá em cima da árvore. Pra não ter problema. Nossa, velho. Eu não queria que esse bicho não pudesse ir pra aí, velho. Boa. E não, né, Castor? Não, tá tranquilo. Tá tudo de boa aí, né? Tô tentando bugar ele. Aqui, boa. Boa. Tranquilo. Isso. Eita. Segura. Nossa, bicho demorado, velho. É o bicho que dá mais trabalho pra ser domado, velho. Na minha opinião. Eu também acho. Só fica fácil. Só fica fácil depois que a gente doma um deles, velho. E faz a... E bug eles na plataforma. Que se não... Caramba. Caramba. Dá muito trabalho, velho. E tá pra cair, viu, cara. E vai cair aqui. Agora eu errei uma barra. Já tem que pousar. 300 caminos. Calma aí. Eu pego o retorno. Para aí. Deixa eu achar vocês. Beleza. Tá, subiram essas montanhas aqui. Eu acho que ele já tá caindo já também, velho. Tem muita certeza não, eu acho. Ah, tá. Tô vendo ele ali. E não pode rodar aqui, beirando a base dos caras aqui, né, velho. Cato, eu vou soltar o retorno aqui e cê pega. É, não vai fazer experiência se soltar um no ar, né. É uma boa ideia. Aí cê vai... Aí pega o choco. Vai, vai, vai. Ah, o tempo tá pesado. Então solta, 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 solta. Eu te referi. Bora, 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 bora. Tô correndo aqui, ó. Vem, 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 vem. Vem, Paulinho. Nossa, o Paulinho... Ah, Deus. Paulinho é muito ruim de pegar. Tá bugado na montanha aqui, ó. Tá bugado na montanha aqui, ó. Vai. Cê tava correndo? Então. Vai ali, 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 ó. Boa, boa. Coa, coa, velho. Corre, corre, Paulinho. Vamos pegar o bicho, cara. Corre que ele tá quase caindo. Ei, velho. Tinha um gigante aqui, velho. Agora, hein, hein. Nossa, ele podia bugar nessa montanha aí, cara. Sabe que não vai dar essa sorte? Boa. Ele tá indo pro mesmo lugar, hein, chefe. Tá indo pro mesmo lugar, velho. No mesmo lugar que o outro foi morto. Mas cê não vai ser morto, moleque. Cê não vai ser morto. Tá aqui, por baixo, aqui. Tá, beleza. Aqui, cê não vai ser morto. Vai cair de boa. Eita. Cai do outro lado do rio. Do lado de cá não, velho. Do outro lado. Cara burro, velho. Que cara burro, moleque. Que cara burro, velho. Calma. Isso. Cai, velho. Nossa, velho. Esse bicho vai cair mais, não? Bom, que agora ele fica andando em círculo aqui, ó. Nossa, eu com a parada aqui ele fica andando em círculo. Vai ser bobo aqui. Eita, cara. Eu podia sair daqui de cima. Sai daqui de cima, velho. Bora. Boa, 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 boa. Eita, trabalho, velho. Pra vocês verem como é que é trabalhoso, velho. Como é que é trabalhoso pegar um quest. Complicado, boto, pegar o quest, velho. Vai, isso. Boa. E velho, tá sangrando igual o outro. Não cai, velho. Vai ver, tô tranquilizando que não tem como matar. Oi? Vai, tá sendo grande, velho. Não tem como matar. É, mas ele tá sangrando, velho. Não caiu, Luiz? Não. Ele dá uma impressão que vai cair e não cai, velho. Esse bosta. Não tá sangrando nada, cara. Aquilo ali é o tranquilizante. Não, mas ele tá sangrando pra mim. Pra mim, tá sangrando. Pra mim, não tem nada de sangrar. Só o tranquilizante encolado nele. Cai, cai, velho. Cai, velho. Nossa. Olha aí, se a água aqui tá cheio de ouro ali embaixo. Ouro? Terror. Terror. Ah. Ah, esse aí eu vou te falar, velho. Esse aqui, velho. Antigamente era rápido. Agora esse aí... Esse bicho virou... Virou terror, velho. Do... Do Ark agora, velho. Tá louco? Antigamente você não podia ver um rápido. Você te xingava pra caramba. Vinha louco atrás de você, velho. Opa, agora eu pensei que ia cair, cara. Caramba, eu pensei que foi assim. Morri, oi. Nossa, velho. O bicho não cai, velho. Cai, velho. Tá igual aquele de ontem, bugado, será, velho? Onde eu gasto flash? Onde eu tento domar um, galera? Nossa senhora. Boa. Pegueu na águia? Não, tô nele. Tá de boa, de boa. Se chegar mais perto... Esse cara é bom. Deixa eu ver como ele tá, esse tamanho da águia. Tá baixa de novo. Tá muito baixa. Eita, lasqueira. E esse cara não vai cair, velho. Que derrota. Vai cair. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, velho? Ah, tá. Cai, infeliz. Nossa, não cai, velho. Caso eu fique embaixo, que qualquer coisa se eu cair, você me pega pela pata. Tá de paraquedas? Não. Mas tá muito pesado. Tá me chamando de gordo, velho? Mais ou menos. Quanto narcótico tem aí? Vé, tem 25 aqui até agora. Tranquilizante aí? É. Pra atirar nele? Uhum. Vê, mas era pra ele tá caindo, velho. Tá errando muito tiro. Tá errando muito tiro pra cá. Tá aqui na... Não, não tô errando tiro, não, velho. Tô acertando. Evitando, evitando. Evitando, evitando. É isso. Vai, vai, vai. Deixa recuperar rapidão e ela já sobe de novo, velho. Vai, 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 vai. Galera, dá muito trabalho, velho. Dá muito trabalho pegar um quest. Vai, doidão, que tem um urso ali, maluco. Chola. E esse tempinho que nós fizemos de tirar, não era pra afetar muito, velho. Boa. Vou dar tiro certeiro agora, velho. Só certeiro aqui. Oita, leg. Boa. E outro. Dá um pouquinho aqui. Boa. Boa. Sortei uma. Mais outra. Veio, só acerto na bunda dele, velho. Vai, 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 vai. Fica quieto, velho. Fica quieto e feliz. Nossa, que trabalho de pegar, velho. Trabalho. Galera, eu vou fazer um negócio, a gente vai derrubar ele aqui, e assim que derrubar ele aqui, a gente volta, hein. Fala, galera. Galera, então, a gente voltamos aqui com o Spider agora por esse aí, fala oi aí, Spider. Fala aí, pessoal. Beleza. Aquela hora ele não falou oi, galera. Deixou nós falando aí sozinho, hein. Não tava. É, não tava. Tadinho, hein. A gente não vai falando sozinho aqui, cara. Tava jantando, pô. Jantando. Hora, eu dei. Tô aqui jantar, velho. Galera, a gente derrubou aqui o Quetz aqui, mas só que... Cadê o miliante? Pera aí. Cadê o miliante? E sumiu agora o miliante, né, velho? Paulinho. É, maluco. Vem cá pro povo ver a cara do miliante. Vem aqui. Então, galera, não derrubou aqui os meninos aqui, ó. Aparentemente sem calça no meio do mato aqui, tá? Esse miliante aqui, a cara... Olha a cara dele aqui, galera, ó. Olha bem a cara desse miliante aqui, ó. Zoninho verde e sem calça no meio do mato. O que que ele não aponta aqui? Esse é um noob. Eita! Levantou. Ó. Tá batendo o bicho de novo, não. Aí, galera, o que que ele fez? Deu um tapa na girafa aqui, né? Falando que é bichão, né? É bichão. Então, pá, girafa vai e bate no... No... Quetz. E... Olha aqui também, galera. Um anquilo. Pegou e bateu nos dois aqui, esse miliante aqui. Eles tragam a efetividade aqui, ó. Esse menino... Esse... Um noob! Vai socorrer, socorrer, cara. Ai, ai, ai. Vim, vim. Vim. Olha isso. Que negócio de vim. Bate no vídeo, né? Vim. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer em rede nacional. Vamos lá, galera. Eita, já tá. Já tá ficando sem roupa, hein? Ficando sem roupa. Ah, então beleza. Vamos embora, vamos machado. Ah, o machado. Esse é o machadinho do Thor, né? Ei, peraí, peraí. E esse corpo aqui? De quem que é? De quem que é? Peraí, peraí. Nossa. Ah, morreu. Vem, achando que o machadinho do Thor faz efeito aqui, né? Tá, tá. É, que não queria matar o chefe aqui. Vai descansar o caramba. Você vai vir cá carregar esse Quest aqui pra dentro da base, ó. Nas costas, moleque. Vai carregar nas costas. Vim aqui, infeliz. Já fizeram a salva deles? Ah, o caçou já fez ali, cara, ó. Só não lhe esperar aqui, galera, ó. Hã? Hã? Aquilo, isso aqui, ó. Foi de Ubar level 80, galera. Se humilhante ali, que a gente acabou de matar ali. Tá, galera? Aquele humilhante aqui. Que tava aqui no mato, aqui, sem calça. Paririta, né? Esse cara aqui, eu acho... Deixa eu pegar essa carne desse cara aqui. Que não presta mesmo, mas... Pelo menos, pra ver se vai prestar pra fazer narcótico, né, véi? Deus me lembra. Aí, tava tudo com um negócio belezinha. Vamos ver o status desse aqui, ó. Ah, veio até bom, cara. Deixa eu botar umas coisas semelhantes aí dentro, hein. Veio até bom. 967 de peso, 3.120 de vida, estamina 2.175. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ô, retorno. Oi. Ô, Spider, levantou? Levantou. Dá uma olhadinha aí no... Spider. Oi. Dá uma olhadinha no... Vamos ali, retorno. Dá uma upada nesse... Vamos, 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 vamos sim. Galera, a gente vai upar o... Dá uma upadinha no... É, eu vou morrer. Tem bicho aí. Ih, Spider caiu de novo. Você caiu. Eu tô... Eu levei dano. Você que eu ouvi dano. Ah, foi humilhante aí que atacou você. Eu matei ele, cara. Te salvei, viu. Eu não, eu tô na verdade. Você me deve sua vida agora, viu, Spider. Meu Deus, tô caindo. É verdade, né. É o quê? É o quê, cara? Você me deve sua vida agora. Você me deve sua alma, velho. Ah? É isso? Galera, a gente... A gente... Galera, a gente vai ficando por aqui, tá? Foi mais uma grande negócio aí. Ah, galera, a gente tava pensando aqui, ó. Esse lugar aqui, a gente parou aqui, ó. Foi até bom, porque a gente tá pensando em mudar a base pra cá, velho. A gente deu uma olhada aqui, achou bem interessante que o lugarzinho que o Gaston achou bem top. A gente teve algumas ideias. Olha esse tronco aqui, galera. Olha que coisa bonita aqui, velho. O Paulinho achou tão bom, galera, que ele ficava aqui por dentro, aqui, ó. Achou bom ficar passando por dentro do tronco, velho. O Paulinho é foda. O Fugo vai fazer a casinha lá dentro, lá a casinha dele. Dentro do tronco. Ahn... Agora você não quer falar, não. Miliante. Mas falou o que? Falou na... Não, falou não. O que que ele tava... Onde é que ele tava parado, Castor? Lá dentro do tronco. Lógico, eu tava parado mesmo, porque o Castor tava me pegando, porque você tá caminhando do vulcão. Tava o que? Como é que é? Tá caminhando do vulcão. O que que tem a ver vulcão com o tronco? Aí eu fiquei ali dentro pra ele se limpegar. Uhum. Você ficou dentro do tronco com medo do Castor, então? É lógico. Cara, é maluco. Então é isso aí, Igor. A gente tá ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu super like e seus comentários. Dá um tchau, Igor, só. Falou. Tchau, galerinha. Então é isso aí. Falou pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.